A capivara filó se foi, foi pro Beleléu e eu tenho duas coisas muito importantes pra dizer. A primeira é sobre a capivara, sim, temos coisas importantíssimas pra dizer sobre essa história da capivara. E número dois, aí você decide qual que é mais importante, a capivara ou essa. Você sabe o que vai acontecer hoje? Dia 2 de maio de 2023, terça-feira. Você sabe o que está acontecendo hoje? Hoje acontece a votação do PL da censura. É hoje, é hoje, tá? E o MBL já tá se mexendo, inclusive. O MBL hoje, enquanto você tá assistindo esse vídeo, o MBL tá lá no aeroporto de Brasília, tá com faixa, fazendo um baita ato, pra que deputado que tá voltando do feriado, indo agora, lá. É, o que que eu vou fazer? Vai encarar pressão logo no aeroporto. E esse ato vai ser levado, inclusive, para o Congresso. Então, hoje, é importantíssimo que você faça muita pressão nos deputados. É hoje pra você fazer isso. Inclusive, o MBL vai entrar em live pra mostrar como andam as coisas. Parece que o Republicanos, que ia votar sim, parece que virou, parece que vai votar não. Será? Será? Não sei. Se for isso mesmo, nós vamos ganhar. Agora, será que é isso? Eu só acredito vendo. E é por isso que o MBL tá lá fazendo pressão. E é importantíssimo que você faça pressão também agora. Beleza? É importante que você mantenha. Inclusive, eu vi algumas pessoas entrando nesse debate. Finalmente, né? Então, eu vi lá o Peter Jordan, o E-Nerd, eu vi o Maurício Meirelles, eu vi o Rafinha Bastos se posicionar. Uma coisa positiva, cara. No meio do feriado, o pessoal se posiciona. Vamos ver como hoje, terça-feira, vai acontecer no Twitter. Aí, as celebridades, os influenciadores vão falar. Temos que falar disso. É hoje o dia. E, já vou te mostrar o seguinte, como o governo não para de atuar. Falou? O governo, através do Flávio Dino, ministro da Justiça, e o Randolf Rodrigues, senador, eles estão representando o Google, porque o Google cometeu um crime, o imenso crime, a imensa afronta de se posicionar contra o PL, que vai prejudicar a sua plataforma. E aí, já começa uma coisa aqui. Deixa eu entender uma parada. Então, espera aí. Se a Globo, que é uma concessão... Você sabia que os canais de TV e de rádio são concessões do Estado? Você sabia disso? Porque as frequências de transmissão, elas não são infinitas. Então, o governo delimita e regulamenta as transmissões e faz uma concessão. Então, a Globo, por exemplo, é uma concessão estatal. A Globo, esta pode, sim, se posicionar a favor do PL. Pode botar seus artistas, pode lançar notícia. A imprensa oficial do nosso país pode se posicionar a favor. Agora, o Google, que é uma plataforma privada, que vai ser diretamente afetada, porque vai pagar a Globo. Então, este aqui vai pagar a concessão. A concessão pode se posicionar. Este aqui não pode? Que história é essa, meu? Vocês estão querendo... Vocês querem a censura antes mesmo do PL da censura. Que história nojenta. E tá lá ele, ó. Tá lá ele, o Felipe Neto. Olha lá. Olha lá. Depois de ver tudo que o Google, Twitter, Facebook, YouTube e TikTok estão fazendo sobre o PL 2630, censura, impulsionamento de posts, publicação de fake news, desinformação, você realmente acha que eles querem mais debate? Não, Felipe Neto. Quem quer mais debate é você e o governo, que querem atropelar o projeto e que ninguém fale disso. Não, ninguém pode falar disso. Ninguém pode falar disso. Vai, passa logo, passa logo, ataque de caixa. É você que quer o debate. Né, Felipe Neto? Tá indo lá na ONU, cara. Assim, o maior hipócrita da história da internet está indo na ONU representar o Brasil pra falar de regulamentação e parametrização de rede social. É inacreditável, cara. É muita hipocrisia. E assim, só pra finalizar esse assunto, olha quem apareceu no meu vídeo. Eu fiz o vídeo contra o PL, da censura. Você lembra do Gorgonoide? Você lembra? Aquele influenciador lá, Maromba, que fez uma live comigo, ficou pistola, que eu não ia votar no Bolsonaro, não sei o que lá. Olha, apareceu o cara aqui, ó. Olha que lindo. Quando eu falei isso com você na live do seu canal, ficaram você e seus minions rindo de mim e me chamando de conspiracionista hipócrita. Cara, eu não ri de você, mano. Eu não ri de você, né? Mas enfim, aí, ó. Cara, eu não sabia que você ia ficar tão traumatizado com aquela live. Supera, mano. Você consegue. O Lula só é presidente por conta do teu mito, que colocou o Cassu Nunes no STF, e devolveu os direitos políticos dele. Eu sei que dói, mas é a verdade. Até fazer. Agora não adianta você vir aqui me xingar e dar xiliquinho depois que eu respondo, tá? Porque quem não sabe, depois que eu respondi o Gorgonoide, nossa. O cara ficou louco com essa live e fez um monte de post no Instagram dele. O ator me xingou de tudo que eu tomei. Veja esse vídeo aqui pra você ver o que aconteceu. Enfim, é hoje. Acompanhe as lives do MBL e faça muita pressão nos seus senadores. Vamos falar da capivara? Vamos falar da capivara? Porque a capivara... Assim, eu não aguento mais falar dessa capivara, mas é importante que seja dito o que aconteceu e a consequência pro Brasil. Porque muito provavelmente você sabe o que aconteceu, mas você não sabe a consequência que isso vai trazer pro Brasil. Isso vai ter consequência seríssima, tá? Vamos lá. O que aconteceu? Um rapaz... Vou dar um ultra resumo. Chamado Agenor, de 23 anos lá de Amazonas. Inclusive, uma coisa curiosa. O nome dele é Agenor Tupinambá. Que esse sobrenome deveria servir quase como um escudo. Olha, eu tenho aqui um sobrenome que remete ao nome de um povo indígena. Então, não mexe comigo. Mas não funcionou. Ele fazia vídeos fofinhos com a sua capivara e aí, de repente, o Ibama e a Luísa Mel foram lá apoiar. Até pus a foto aqui da Luísa Mel. Olha a Luísa Mel com o Lulinha. Ah, Luísa Mel, né? Ai, essa capivara está sofrendo maus tratos e abuso. É um animal silvestre. Vamos resgatá-la. Governo, Ibama, salvem. Salvem a capivara. Eu fico muito emocionada de ver isso. Eu não aguento. Aí, aí, o Ibama foi lá, né? Mandou excluir os vídeos. Multaram o cara em 17 mil reais. E pra mim, essa é a parte mais incrível. Eles mandaram um avião buscar a capivara. Você imagina que o Ibama está lá e falou Opa, para tudo. Tem um homem fazendo vídeos fofos com uma capivara. Mandem um avião lá. E a Luísa Mel, manda um avião. Salva a capivarinha. Eles mandaram um avião, irmão. Olha aqui, moleque, de avião. Os caras mandaram... Ô, Ibama, vocês querem resgatar a capivara? Não precisa mandar avião. Vou te falar. Pega um carro. Vai aqui na Marginal Tietê. O que vocês vão ver de capivara? É capivara atropelada. É capivara machucada. É capivara sendo caçada. Assim, é inacreditável o show, o espetáculo que se fez por conta dessa capivara. E o que aconteceu? É óbvio, né? Que eles pegaram a capivara e fizeram... Deram um baita tratamento para ela. Não, cara. Olha onde jogaram a capivara, cara. Jogaram ela num cativeiro horroroso. Um negócio nojento, asqueroso, né? E aí apareceu uma deputada estadual. Uma tal de Joana Dark. Uma deputada estadual. E falou... Meu irmão, o que que tá bombando aí? Então vamos salvar a capivara. Aí apareceu uma deputada lá. Vamos salvar a capivara. Vamos salvar a capivara. Né? E o que que fizeram? Foi lá atrás da capivara e não sei o que lá. E aí... E aí... Ela foi fiscalizar o Ibama. Agora eu vou fiscalizar o Ibama. E achou um monte de coisa vencida lá dentro. E remédio vencido. E coisa vencida. Inclusive, isso saiu... Porque assim, o Ibama é um órgão do governo. Saiu num portal. No maior portal de notícias oficial do governo. Que portal esse? Choquei. Olha lá, olha lá. Saiu um choquei, amigos. Deputada Joana Dark mostra mais medicamentos vencidos no Ibama. Local onde a capivara filó está. Além disso, ela também mostrou uma carne bovina congelada e vencida desde outubro de 2022. Toma aí, Ibama. Toma aí, Ibama. O que que aconteceu? O Ibama ficou todo atrapalhado. Todo atrapalhado. Mandou uma nota de esclarecimento. Falando que era fake news. Que não ia devolver capivara coisa nenhuma. Que não tinha coisa vencida. Aí mostraram o vídeo. Mostraram... Tinha coisa vencida. No final das contas, amigão. No final das contas, olha aqui o que aconteceu. A capivara foi devolvida. A capivara foi salva pelo seu próprio dono. Ah, mas que coisa linda. Agora o Brasil pode respirar novamente. A capivara foi salva. Mas, Arthur, você falou que a capivara tinha morrido. Essa parte aqui é pro Felipe Neto. Sabe o que eu fiz, Felipe Neto? Sabe o que eu fiz? Presta atenção, hein? Agora ele vai correr pra debaixo dos seus lençóis trussô. Hein? Vamos lá. Eu fiz uma fake news. Ah! Eu não acredito. Quase caí na cadeira aqui. Uma fake news. E pior. Pior. Eu fiz uma fake news. Em forma de clickbait. Pra você clicar nesse vídeo e receber uma opinião contrária ao PL da censura. Meu Deus do céu. Neste momento, os lençóis da trussô do Felipe Neto estão alagados em lágrimas. Esse cara precisa fazer alguma coisa. Ele tá indo pra ONU pra salvar o Brasil desse tipo de coisa. Censure as plataformas. Mas eu vou te falar uma coisa, cara. Essa história da capivara, essa história da capivara, ela é assim, é o retrato do Brasil. Isso teve consequência? Sim. Isso mostra o quanto as nossas instituições estão descoladas da realidade. É muita caneta, é muito poder e pouca vida real. Porque eu vou te falar uma coisa, cara. Isso pode ter consequências gravíssimas pro Brasil. Por quê? Nós temos um problema real, real, de animais sendo explorados, inclusive mortos e maltratados, pra galera ganhar dinheiro. Todo mundo sabe, cara. Tem um monte de cara que vai lá, pega um de animal, arara, papagaio, mete em umas caixinhas desse tamanho, mete lá no porta-mal do Monza, velho. Aí passa calor, morre um monte de bicho, os caras venderem isso no mercado negro. Nós temos um baita problema com isso. E sim, você tem que tomar cuidado com vídeos que possam potencializar esse tipo de estímulo. Aí o Ibama pega esse tema e age dessa forma completamente atrapalhada. Só pra você ter uma ideia, a vaquinha que fizeram pra ele pagar a multa do Ibama de 17 mil, deu mais de 80 mil reais, tá? E é óbvio que o Ibama tá todo errado, tá todo atrapalhado. Não soube lidar com a situação e criou um problema maior pra si. Acabou com a sua credibilidade. O Ibama tem a credibilidade hoje menor do que sei lá o quê. Vocês são, assim, completamente atrapalhados. E aí, meu irmão, você vai falar, ah, mas isso não tem nada a ver. Tem a ver sim, tem a ver sim. Nós vivemos num país, nós vivemos num país, onde, no mesmo período, na mesma semana em que mandam buscar uma capivara de avião, um helicóptero da polícia, helicóptero devolvido é o chefe do PCC, era usado para transportar órgão. Eles pegam um helicóptero e devolvem para o André do Rap, meu irmão. Olha o vídeo aqui, olha que coisa nojenta um helicóptero que era usado para transportar órgão. Olha aqui, ó, olha aqui, ó, a polícia tendo que retirar os adesivos. Mostra o cara aqui, ó, retirando os adesivos pra devolver o helicóptero pro bandido. Nós somos um país, cara, nós somos um país onde a polícia tira adesivo do helicóptero pra devolver pro bandido, tá? Nós somos um país onde o Ibama manda um avião pra buscar uma capivara. Onde a Luísa Melton lá chorando, ah, salve a capivara. Ela viu que pega mal, ela volta atrás. Não, não era bem assim, veja bem. Aí o Felipe Neto tá indo pra ONU representar o Brasil a favor de um projeto de censura. Aí a Globo pode ser a favor da censura porque ela vai receber dinheiro. Agora o Google não pode ser contra. Que o governo vai tentar censurar. É assim, cara, é inacreditável o país que a gente vive. É inacreditável. Acompanhe o que tá acontecendo. E essa sexta-feira, essa sexta-feira, documentário de graça pra você aqui. Documentário exclusivo do MBL, do Clube MBL, pra você sobre a minha viagem pra Ucrânia. Com imagens exclusivas. É esta sexta-feira. Beleza? Um abraço, vamos questionar tudo.